Cabra safado, rapaz, enganando os colegas dentro do condomínio, rapaz, que morava. Quer dizer, o pessoal achando que tá seguro, que é um grande engano, viu? Você que mora em condomínio pode ser o de luxo, ó. O de luxo, o mais caro do mundo que você morar. Como se lá dentro tem o perigoso? Ele tá lá dentro. Quer exemplo? O que a gente mostrou na segunda-feira. O empresário de Alphaville. Se eu moro aqui em Alphaville, eu ganho 300 mil. Mil, você só ganha mil. Mil meu com mil teu. E a mulher dele lá não fez nada. E aí? Deu em nada? Não deu. Meu filho, pode tirar. Chamar o vagabundo que tá na esquina vendendo maconha, cocaína, de traficante. Ele tá feliz com isso, sabia? Ele disse, eu sou um traficante. Tu é merda nenhuma. Tu não é entregador. O traficante, ele não fuma, não cheira, ele não oferece pra esposa, pros filhos, pra mãe dele. Ele sabe que mata, ele sabe que acaba com o cérebro, ele sabe que você vai a merda. Então, ele não faz. Ele quer que você faça. Por quê? Primeiro que você fica na mão dele, devendo a ele. E vai ter que trabalhar muito pra pagar a conta. Porque você paga, abre o crédito, cheira de novo. Paga a conta, abre o crédito, cheira de novo. Abre até quando não pode, não poder pagar. Não conseguiu pagar, vai pra onde? É CPC dos infernos. Traficante não te põe no Serasa, ele não te protesta, ele te mata. Primeiro ele te dá uma surra, pendada, né, pra você sofrer. O chefe fica ao telefone, que ele não precisa, é o pai. Vocês lembram daquela novela? O pai, da facção, né? Que ninguém sabe quem é, que normalmente é o ricão. Ele mora, meu lindo, ele mora num apartamento de Lucho. Ó, cobertura. Ele viaja pros Estados Unidos, pra o mundo inteiro, com a família. E entra na sociedade, todo mundo. Que isso é um homem de bem, rico, né? Mas só que ele é traficante, ele vive da safadeza. Mas se você quer continuar fumando, cheirando, é um direito seu. Eu quero te chamar pra ser meu sócio. Você quer ser meu sócio? Seja meu sócio. Ó, vamos fazer o seguinte. Você fuma, cheira e morre, eu ponho você no telão e ganho dinheiro. É um bom negócio, não é? É! É a sociedade em cara a cu, eu entro com a cara e você morre. Ali. Não tem problema nenhum. É só você que eu tô morrendo. Continue fumando, cheirando e devendo a traficante. É você morrendo e eu ganhando muito dinheiro. É bom ou não é? É! Tô muito feliz com a sociedade, viu? Muito prazer, você tá na minha empresa.